Fala aí galerinha, tudo bem com vocês? Professor André novamente para falar da disciplina de química, e o assunto de hoje é a nossa continuação das funções orgânicas. Hoje, pessoal, nós vamos tratar das funções orgânicas mistas. Gente, o próprio nome já indica mais ou menos o que seria essa função orgânica mista, né? A gente conhece o misto, que é o quê? É aquele pão, coloca o presunto, a mussarela e você tem um misto. Tem o presunto, tem a mussarela, né? Quando junta os dois, dois elementos diferentes, duas substâncias diferentes, você tem o misto, né? O misto quente, o famoso misto quente. E aqui também não foge um pouquinho disso, não. Funções orgânicas mistas. O que seria, professor? Seria justamente essa junção de duas funções orgânicas em apenas um composto, beleza? Então a primeira função orgânica mista que nós vamos estudar é o ácido lático, tá? Pessoal, esse conteúdo aí é um pouquinho de bioquímico, isso cai no Enem todo ano também, beleza? Vale a pena dar uma atençãozinha aí, porque é conteúdo que está sempre presente lá na provinha que vocês irão fazer, beleza? Então o que seria o ácido lático ou lático, tá? É um composto orgânico de função mista, é o que eu disse lá no início, tá? Quais seriam as funções orgânicas presentes nesse ácido lático? Lático, tá aqui, pessoal, ó, ácido carboxílico e o álcool. Então o ácido lático, eu tenho duas funções orgânicas, quais são? Ácido carboxílico e álcool, beleza? E a fórmula molecular desse composto é essa daqui, ó, C3H6O3. E a estrutural, CH3, ligação simples CH, ligação hidroxila com mais um radical orgânico de C dupla OH, para caracterizar aí um ácido carboxílico, beleza? Participa de vários processos bioquímicos e o lactato é a forma ionizada desse ácido. Foi descoberto pelo químico sueco, tá? Calvini Skili, no leite coalhado. Pela nomenclatura IUPAC, é conhecido como ácido 2-hidróxido-propanoico, beleza, gente? O lactato proporciona uma valiosa fonte de energia química, que se acumula como resultado de exercícios físicos intensos, quando a expiração aeróbica não dá conta da demanda para geração de energia. Normalmente, o organismo degrada a glicose presente no corpo, juntamente com o oxigênio proveniente da respiração, produzindo o quê? Produzindo energia. Gente, isso é uma informação muito importante, tá? O ácido lático produz energia, tá? Entretanto, se o esforço desempenhado pela pessoa está acima da sua condição física, o organismo começa a quebrar a glicose sozinha e produzir ácido lático. Quando essa molécula se encontra em excesso nos músculos, na qual ela é muito mais formada do que eliminada, causa cansaço e dores musculares. Pessoal, onde a gente encontra esse ácido lático? No suco da carne, no leite azedo, nos músculos, em alguns órgãos de algumas plantas ou animais. Dando sequência, vamos falar agora da glicose, tá? Glicose também pode ser chamada de glu-cose, tá? Glicose ou glu-cose, dextrose ou açúcar de uva, tá? Esses três nomes aqui também podem substituir o termo glicose, tá? É uma aldo-hexose. O que é aldo? Vem da função orgânica aldeído, tá? Com a fórmula química C6H12O6. Pode ser encontrada onde? Nas uvas. Por isso que ela pode ser chamada de açúcar da uva. Ou em outras frutas. Na indústria obtida pela hidrólise do amido. Tá aqui o amido, passando por uma hidrólise, tá? Vai produzir aqui, ó, esquentando, ó, aquecimento. Vai produzir um ácido C6H12O6. Ela é muito utilizada na indústria de alimentos, na fabricação de doces, balas e etc. É um cristal sólido de sabor adocicado, de fórmula molecular C6H12O6. Pessoal, gravem essa formulazinha aqui, molecular C6H12O6. Porque eles podem colocar na prova de vocês essa fórmula aqui e te perguntar do que se trata. Vocês já sabem que a glicose é uma das funções orgânicas mistas mais cobradas aí, beleza? No metabolismo, a glicose é uma das principais fontes de energia, tá? E fornece calorias de energia por grama. Beleza, gente? Mais uma fonte de energia, beleza? Vamos para a próxima função mista. Aminoácidos. Gente, olha aqui. Aminoácido. Um grupo amina, outro grupo de ácido. Com isso eu tenho uma função mista. Duas funções diferentes. São compostos de carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Também chamado de azoto em Portugal. Em alguns contém enxofre, como a metiônia e a cisteína. A estrutura geral dos aminoácidos apresenta um grupo amina e outro grupo carboxílico. Olha aqui, gente. Grupo amina, grupo carboxílico. Olha o que eu falei aqui no nome. Aminoácido. Grupo amino e outro grupo carboxílico, beleza? Temos os aminoácidos apolares, né? Com cadeias apolares. E aqui estão todos eles, tá? Professor, precisa decorar isso daí? Não. Beleza? Possui os aminoácidos polares neutros. Este grupo de aminoácidos tem cadeias laterais polares. Electricamente neutros. Se aqui no nome está dizendo que são neutros, é porque a sua carga elétrica é neutro, tá? E o pH também é neutro. Professor, o que é uma carga neutra? Carga zero. Sem carga. Olha aqui, ó. Sem carga. Beleza? Atenção, gente. Muita atenção. O ácido carboxílico na molécula confere ao aminoácido uma característica ácida. E ao grupo NH, uma característica básica. Gente, eu tenho uma característica ácida e uma característica básica, tá? O grupo ácido carboxílico é o ácido. O grupo amina é o básico. Por isso, os aminoácidos apresentam um caráter anfótero. Ou seja, reage tanto com ácidos como com base. Formando o quê? Sais orgânicos. Beleza? Mas agora nós vamos falar de outra função. Neurotransmissores. São substâncias químicas produzidas por quem? Pelos neurônios. Aqui o nome aqui, ó. Neurotransmissor. São transmitidas pelos neurônios com a função de biosinalização. Por meio delas é possível enviar informações a outras células. Podem também estimular a continuidade de um impulso ou efetuar a reação final no órgão ou no músculo álvaro. Os neurotransmissores agem na sinapse, que são o ponto de junção do neurônio com outra célula, com função de produzir aglutigênio. Beleza, gente? Vamos dar sequência aqui. Então eu posso dizer que as funções são aminas biogênicas e adrenalina, seretonina, noranedrenalina, dopamina, estamina, melatonina e dopa. Beleza? Agora a gente vai falar de outras substâncias que possuem também funções mistas, que são as drogas. Isso mesmo, pessoal. Essas drogas aí utilizadas aí no mundo aí, tá? Droga é toda e qualquer substância natural ou sintética que uma vez introduzida no organismo modifica as funções orgânicas. Beleza? As drogas naturais são obtidas através de determinadas plantas, beleza? E as sintéticas são fabricadas em laboratório, exigido para isso técnicas especiais. O termo droga presta-se várias interpretações, mas ao senso comum é uma substância proibida de uso ilegal e nocivo ao indivíduo. Beleza? Quanto ao efeito no sistema nervoso, pode ser classificado como as depressoras, né? Que causam depressões, diminuidade do sistema nervoso, atuando em receptores, neurotransmissores específicos. Os exemplos, álcool, guetamina, cloreto de etila, lança-perfume, cloroforme, morfina, heroína, inaladores em gerais como cola de sapateiro e etc. Temos as psicodistrópicas, são drogas perturbadoras, modificadoras, que tem como característica principal a despersonalização, modificação da percepção, tá? Algumas espécies, cocumelo, LSD, maconha, êxtase, DMT, tá? Essas drogas, pessoal, podem ser absorvidas de várias formas. Injeção, inalação, via oral ou injeção intravenosa. Beleza? Vamos agora pra nossa parte de exercício, número 1 do nosso exercitando, justamente do tema de drogas, tá? Na internação de longa duração, com ação multiprofissional, com relação ao tratamento de dependentes de droga. Qual é o objetivo, gente? Isso aqui tá perguntando pra vocês qual o objetivo do tratamento de internação de usuários de droga. Utilizar estratégias como tripé terapêutico, que são espiritualidade, trabalho e disciplina? Muito boa, pode ser a letra A. Vamos pra B. Mantê-la afastada das drogas utilizando restrição química e mecânica? Não, pessoal, não adianta ser desta forma, tá? O tratamento não pode ser assim. Permitir que utilizem as drogas em local seguro? De forma alguma, né, gente? Utilizar medicamentos que atuam como neurotransmissores inotrópicos? Não. Os medicamentos, alguns tipos de medicamentos são usados como fórmula medicinal pra ajudar na terapia do tratamento da droga, mas não é o tratamento primordial, o uso de medicamentos, beleza? Utilizar medicamentos que induzem ao coma? Gente, de forma alguma. Então, seria a minha letra A. Utilizar estratégias como tripé terapêutico, espiritualidade, trabalho e disciplina, tá? Claro que aliado, no caso de algumas pessoas, algum antidepressivo, algum medicamento aí. Beleza, pessoal? Então, a resposta certa teria que ser a nossa letra A, como está dizendo aí o nosso xizinho azul. Beleza? Vamos para o nosso número 2. Essa é bastante interessante, é uma questão do Enem do ano de 2018. Tá, pessoal? Vamos lá fazer junto essa questão. A glicose e a frutose, falei das duas pra vocês, são oses que possuem a mesma fórmula molecular. Olha aí uma característica semelhante, elas possuem a mesma fórmula molecular. A diferença entre as duas oses é que os grupos funcionais são diferentes. Gente, beleza, tranquilo. Já estudei função orgânica, o professor me ensinou tudo de função orgânica, não terei dificuldade em fazer essa questão, conforme mostrado em suas fórmulas estruturais. Olha aqui, vamos analisar aqui. O que que me serve aqui? Eu já vou olhar logo isso daqui, ó. Olha aqui a extremidade. C dupla OH. Beleza? Que função orgânica é isso aqui? É um aldeído. Não é isso? C dupla OH. Agora eu vou analisar que eu tenho um álcool. Olha essa função orgânica aqui. Que função orgânica é ser carbono saturado dupla O? É uma acetona. Beleza? Então vamos ver aqui o que pergunta aqui a questão. A partir das formas estruturais desses oses, dessas oses, né, é possível concluir que são isômeros de função, né? Pois a glicose é uma. O que que a glicose é? Eu falei pra vocês que é aldeído. Não é isso? Então com terminação ósia eu posso dizer que é uma aldose. Aldeído mais ósia é uma aldose. Então vamos procurar onde tem aldose aqui. Letra A tem aldose, letra E tem aldose. Beleza? Só que eu falei pra vocês que a frutose é uma cetona. Então é uma cetose. Olha aqui. Frutose, cetose. Frutose, éster. Então a minha resposta certa tem que ser a letra A, aldose e cetose. Vamos ver? Muito bem, pessoal. É a letra A. Pessoal, não esqueçam de acessar a nossa plataforma Edu, que lá terão todas as aulas disponíveis pra vocês. Vocês revejam essa aula, pausem, anotem tudo aquilo que é necessário. Beleza? Fiquem com Deus e até a próxima aula. Música 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 Tchau.